Em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida esta semana, eu quero romper toda a fúria do inimigo, paralisar todo o ataque de Satanás. Declaro a vitória na tua casa, a semana de glória, a semana de poder, de manifestações de Deus. Não há pesadelo, não há terror noturno, não há depressão que te grude numa cama, não há fúria de inimigo que paralise você que te impeça de dormir em paz. Eu chamo sobre a tua vida o sono do justo e da justa. Eu chamo essa frase que diz que Deus alimenta os seus enquanto dormem. Eu declaro a vitória que há no nome do Senhor Jesus em todos os teus caminhos. Receba a semana de colheita, a semana de sobrenatural. É uma semana para você tomar posse de tudo, tudo que você creu na palavra de Deus, que já declarou em voz alta que crê e recebe. Isso mesmo receba agora. Receba a cura da tua família. Receba a restauração do teu lar. Receba a cura dos teus filhos. Receba o que se chama harmonia no lar, onde Deus coloca todos os pontos nos devidos e isso. Sobre você eu chamo paz, semana de glória, de muitas manifestações de Deus e de você contar a benevolência da bondade do Senhor, da generosidade de Deus que cercará a tua casa com a abertura de portas financeiras, espirituais e físicas, familiares em nome de Jesus. Amém, amém.